Os Correios anunciaram novos planos para o seu serviço de telefonia celular, que funciona desde o ano passado. As novidades são os planos Alô 40 e Alô 90, oferecidos a R$ 40 e R$ 90, respectivamente. O primeiro deles oferece 3 GB de internet e 200 minutos de ligações e SMS para qualquer operadora, enquanto o segundo amplia a oferta de dados para 8 GB e há de ligações e SMS para 400 minutos, válidos também para qualquer operadora. Além disso, segundo a estatal, o uso do WhatsApp não desconta da franquia de dados, assim como o acesso aos sites do Correio e do Governo. Caso o usuário não gaste todos os dados e os minutos disponíveis nos planos em 30 dias, eles serão acumulados para o mês seguinte. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma